Olá, bem-vindo ao canal Compra Consciente, meu nome é Lucas, hoje estamos aqui para mais um review do micro-ondas mídia de 31 litros, ok? Bom galera, de cara a gente tem um micro-ondas aí super potente, tá? E o melhor disso, ele tem um baixo consumo de energia, tá? Ele já vem com função limpa fácil, além disso você tem além do display dele múltiplas receitas pré-programadas, tem um display digital invisível e vem com algumas funções, como funções de descongelamento, vem com três tempos programados, né? 30 segundos, 1 minuto e 5 minutos, tudo isso aí são tempos mais usados para facilitar o seu uso do dia a dia e você ter mais rapidez e praticidade, tá? Tem o prato giratório e a classificação A de economia do Inmetro, tá? Então, de cara aí é um micro-ondas bem econômico, não vai puxar tanta luz, tá ok? E você vê aí que tem um design bacana, tá? Como está passando na foto para você. Aí você me pergunta, Lucas, o produto é bom, devo comprar para quem é? Olha, se tu procura um micro-ondas que resolva o teu problema de esquentar suas marmitas ali, ter mais praticidade, resolver o teu problema ali da correria do dia a dia, esse micro-ondas vai te ajudar sim, ele é bom sim e vai te atender, beleza? Se você se interessou no produto, nada melhor do que comprar um produto bom numa empresa boa como a Amazon Brasil, que é parceira aqui do nosso canal. O primeiro link aí da descrição, você clica e vai direto para a loja da Amazon, onde você tem uma empresa 100% segura, confiável e com garantia, tá ok? Bom, desde já agradeço a sua atenção, deixa o like para fortalecer, deixa a sua inscrição para nos ajudar, Deus te abençoe e até o próximo vídeo, valeu!